I had a dream, we were sipping whiskey Oi gente, tudo bom? Amanda ficou louca, Amanda ficou louca Eu quis começar esse vídeo sem mostrar pra vocês o resultado final Eu quero obrigar vocês a assistir até o final desse vídeo Sim, eu pintei meu cabelo de rosa Eu tô amando, tô apaixonada Se você não me segue lá no meu Instagram, então você ainda não sabe Porque eu já postei uma fotinho com o resultado final lá no meu Instagram Então corre lá no meu Instagram agora Pra ver a fotinho do resultado final se você tá curiosa Antes de ir ao vídeo, participou do sorteio do iPhone Que tá rolando aqui no meu canal de um iPhone 7 Sorteio muito fácil, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês participarem Tá acabando o mês, então ainda dá tempo Então vem comigo acompanhar esse vídeo Bom gente, então vamos tonalizar esse cabelo Eu vou fazer só nas pontas e eu confesso que eu já tinha feito antes, uma vez Tinha filmado, mas eu lavei o cabelo e não pegou a tinta Daí eu resolvi fazer de novo, tá? Então vamos lá, ao passo a passo Bom, eu tô usando esse tonalizante da Keraton Chamado Punch Rose, acho que é assim que se pronuncia E é um tonalizante, não é tinta, né? Então eu misturei ele num creme hidratante Numa máscara de hidratação que eu tinha na minha casa Não tem uma medida exata, tá? Porque tudo vai de acordo com o efeito que você quer Como eu queria que não ficasse um rosa tão intenso Eu resolvi diluir ele um pouco no creme Então, confesso pra vocês que de primeira eu acabei diluindo demais no creme e não pegou Então você não precisa ter muito medo, assim Pode colocar bastante tonalizante e só um pouco de creme, tá? Bom, eu comecei então dividindo as mechas como vocês estão vendo E daí cada mecha eu dou uma desfiadinha antes de aplicar o tonalizante E daí eu venho na ponta aplicando e eu aplico com as mãos Como eu queria que o rosa ficasse bem em toda a ponta E aquele efeito degradê Eu acabei fazendo assim, né? Pra ficar um efeito bem esfumado Então eu fui dividindo mechas Pode ser mechas largas, não precisa ser mechas pequenas E fui fazendo isso Fui desfiando cada mecha um pouquinho, assim, com o pente, né? Daí eu vinha com o tonalizante passando com as mãos Fazendo com que o produto pegue em todos os fios E bem assim nessa parte da divisão eu esfregava bastante Pra fazer como se fosse realmente um esfumado Então na parte da divisão ali entre o cabelo e o rosa Você tem que fazer esse movimento de vai e vem Pra esfumar, tá? Ó, vocês vão ver que eu vou dando essa esfumadinha com a mão É muito importante, tá gente? Muito importante você fazer isso Pra ficar o acabamento perfeito do rosa, perfeito Na parte de cima do cabelo eu vou fazer a mesma coisa Mas eu vou dividir em mechas um pouco mais finas Porque como é a parte de cima que aparece mais A gente tem que fazer com que o acabamento fique melhor, né? Então eu fui fazendo da mesma forma Fui desfiando Não precisa desfiar muito, tá? É só assim Esse desfiado, na verdade, ele vai servir só pra não ficar aquele marcadão Assim, é pra ficar realmente um esfumado do rosa Do loiro com o rosa Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar no começo do vídeo é o seguinte Esse tonalizante, ele só funciona pra cabelo loiro Então se você não tem o cabelo loiro Se você é moreno e você quer ter as pontas rosa Você vai ter que descolorir seu cabelo, tá? Não pega em cabelo escuro Só pega em cabelo que é mais clarinho, descolorido Então, se você quer pintar o seu cabelo de rosa Lembrando que se você for morena, você vai ter que descolorir o seu cabelo, tá? Como o meu cabelo já era loiro, acabou facilitando Então eu só fui aplicando o tonalizante Bom, ficou assim, gente Eu deixei agindo por basicamente 30 minutos, tá? 30 minutos eu deixei agindo no meu cabelo essa tinta Esse creme E depois de 30 minutos eu voltei Peguei mais Peguei o que sobrou daquela máscara Misturei com mais tonalizante Pra deixar bem mais intenso, tá? Aí eu vim aplicando bem nas pontas Tá? Eu não subi Eu só apliquei na parte das pontas mesmo Esse tonalizante mais intenso Ele é quase que puro, tá? Quando eu... essa parte... essa hora que eu apliquei de novo Eu apliquei quase que puro o tonalizante Porque eu queria esse efeito assim Clarinho em cima e mais escuro embaixo E eu deixei agindo por mais 20 minutos Então ao total foram 50 minutos, né? 30 mais 20 Então foram 50 minutos Depois eu só lavei meu cabelo, gente Eu lavei meu cabelo Enxaguei normal Penteei no banho Desembaracei tudinho, tá? Porque como a gente desfiou É importante você pentear, desembarassar e tal Daí eu sequei o meu cabelo Vocês vão ver que o rosa ele ficou bem intenso Conforme eu fui secando eu fui ficando um pouco assustada Mas não se preocupa Porque conforme eu for lavando o cabelo Ele vai ir desbotando E gente, esse é o efeito Olha a minha mão Detalhe na minha mão que ficou rosa, né? Mas depois eu lavei ela e saiu bastante E esse foi o resultado final do cabelo, gente Ficou lindo Eu tô apaixonada de verdade Então, esse é o resultado final do cabelo, gente Olha só Eu tô apaixonada Eu confesso que De primeira eu lavei Eu falei, meu, ficou muito rosa Ficou muito forte Eu comecei a ficar desesperada Porque eu queria o rosa bebê Mas Muita gente que tem o cabelo assim colorido Fala pra mim, Amanda, relaxa E na primeira lavagem já vai desbotar metade dessa cor Aí eu, ah, beleza Então tá, já desencanei Só que daí hoje Pensando, tipo, me olhando no espelho E falando, ah, eu não quero que desbote Eu quero que fique assim pra sempre Gente, eu amei o resultado Eu não sei quanto tempo eu vou ficar com o cabelo rosa Eu sou muito camaleou Uma hora tá rosa Outra hora tá loira Outra hora tá azul Pode ser que eu enjoe rápido Mas eu tô amando Eu espero que vocês tenham gostado também Vocês vão me ver com uma carinha diferente agora nos próximos vídeos Clica muito no gostei Eu preciso que esse vídeo atinja 20 mil likes No mínimo 20 mil likes Porque daí Semana que vem eu vou trazer um vídeo Dois Dessa série de vídeos que eu quero fazer aqui toda semana De dicas de salão de beleza em casa Então, por exemplo Eu ensinei a fazer mechas no cabelo em casa Eu posso ensinar vocês a fazer mega hair em casa Coisas que você gasta em salão de beleza Que você pode fazer em casa de uma maneira super fácil Então precisa ter gostei nesse vídeo Senão eu não vou trazer Participa do sorteio do Iphone Que ainda dá tempo Corre que dá tempo E é isso gente Um beijo Tchau